A gente tá nessa tendência maluca aí de moedas atreladas à inteligência artificial e a grande verdade é que a maior parte das pessoas não tem capacidade pra avaliar certas questões, certos critérios em torno desses projetos eu assumo pra vocês, eu sou uma delas e agora, recentemente, um novo projeto aí, supostamente alimentado por uma inteligência artificial drenou cerca de um milhão de dólares dos usuários Bom, então antes de tudo, vou te convidar a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante e o segundo link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora aliás, o primeiro link é o da Binance, a maior corretora do mundo usando meu link pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecê-lo Então vejam só, meus amigos com a inteligência artificial recentemente se tornou um tópico de tendência devido aos recursos exibidos pelo chat GPT-V4 um projeto que afirma ser um aplicativo descentralizado baseado em inteligência artificial roubou um milhão de dólares de seus usuários em uma fraude suspeita a plataforma de segurança blockchain Certique confirmou recentemente que Harvest Keeper roubou 933 mil dólares em ativos dos usuários no momento da redação desse artigo além disso, os usuários também perderam cerca de 219 mil dólares em transações ice fishing nas redes Ethereum, BNB Chain e Polygon de acordo com a Certique a empresa de segurança instou os usuários a revogar as permissões que deram ao projeto e alertou as pessoas para pararem de interagir com o seu site e a questão, a verdade é que todo mundo chega em cima desse oba-oba aí querendo ganhar dinheiro e quando a gente fala de criptomoedas é um mercado extremamente volátil a tendência é que se você realmente perder o time perder o que era pra você investir hoje, investir amanhã você já perdeu dinheiro, você já perdeu a grande possibilidade do momento isso pode fazer diferença gigantesca na vida de quem investe e a grande questão é com isso, com essa ganância as pessoas elas acabam ficando cegas eu já cometi vários e vários erros assim sabe o que é você olhar? você não tem... você ainda nem fechou o seu mês pra poder pagar suas contas daí você vê assim 5 contas indo embora ah, 5 mil reais é, eu já cometi uns erros gigantescos e grosseiros no passado e a gente ainda tem, inclusive, alguns projetos que acabam sendo idôneos e também chegam a ter essa desconfiança e eu acho extremamente justo que isso aconteça tem inclusive um outro projeto também chamado CryptoGPT que muita gente fala que não, não tem nada a ver com o chat GPT só que assim, por conta de bagunça no mercado cripto e traduções mal feitas as pessoas entenderam que não tem nada a ver com o chat GPT mas tem sim, tem sim gente tem um projeto aí que eu inclusive já divulguei lá no meu outro canal chamado CryptoGPT que não é diretamente o mesmo projeto do chat GPT mas tem um mesmo desenvolvedor, um dos desenvolvedores que fez o chat GPT está no projeto e ele é responsável então o CryptoGPT é do chat GPT ao mesmo tempo que não é então um é de uma iniciativa privada e o outro é de uma iniciativa descentralizada mas ainda assim tem muita coisa sobre o projeto que ainda não está muito bem explicado e eu confesso que muito disso você só vai encontrar no material gringo não tem em português mesmo, você tem que caçar eu ainda estou para fazer um vídeo a respeito desse projeto aqui para vocês de forma mais aprofundada de forma mais desenvolvida e tudo e confesso que estou tendo um pouco de dificuldade de entender alguns aspectos e o vídeo da galera que fez coisa em português está bem superficial mas a verdade é que a gente está diante de um novo hype a gente está aí, a gente passou pelo DeFi, a gente passou pelas NFTs a gente passou aí pela Web3 e Inteligência Artificial são os hypes do momento então muita gente vai ser enganada entrando em projeto NFT aliás, entrando em projeto Web3, entrando em projeto de Inteligência Artificial e vai acabar quebrando a cara como foi esse caso aqui que a gente alertou tá certo? Então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido espero que o material tenha sido útil, deixa um like no vídeo e até mais tchau tchau